Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós teremos mais vídeos de compras do Shopee. Hoje eu tenho bastante coisa pra abrir. Não muito, né? São cinco pacotes, mas eu acho que é muita coisa, né? Mas antes, não custa nada você deixar o seu like pra me ajudar, já que tu tá vendo o meu vídeo. Deixa o teu like, comenta, compartilha com teus amigos, se inscreva se não tiver inscrito, ativa o sininho e pode soltar a vinheta. Lembrando que o link de cada um desses produtinhos vai estar na descrição do vídeo, se você quiser comprar. Se o preço estiver diferente, é normal, porque eu uso muito cupom de desconto e eu sempre procuro comprar quando tá rolando alguma promoção. E nenhum desses itens que chegou pra mim foi taxado. Eu vou começar com esse pacotinho aqui pequeno, que foi o que chegou mais rápido, com 22 dias. É algo que eu venho comprando muito, inclusive eu tô com um deles no meu olho, que são lentes de contato. Essa lente de contato que eu tô usando não é muito, sabe? Cheguei, né? Mas foi uma lente de contato que veio aqui dentro. Olha, essa daqui é na cor cinza, tanto que ela tá quase transparente, quase não dá pra ver as lentes de contato. Essa daqui é a marca. Gente, eu já comprei muita lente, porque as lentes lá são muito baratas. Até gravei um vídeo só mostrando as minhas lentes lá do Shopee. Então, se tu ficou curioso e quiser ver mais lentes de contato lá do Shopee, o link do vídeo vai tá aqui na descrição do vídeo. É só você ir lá, depois que terminar isso, e assistir. Próximo pacote é esse daqui, que chegou pra mim com 26 dias. E, gente, a média em que as minhas compras do Shopee estão chegando é de 30 a 50 dias. Você tem cada vez diminuindo. Tem coisa que chega com menos de um mês. Isso aqui é uma coisinha que eu fiquei muito curioso de comprar. É uma besteira, né, gente? O que eu comprei? Eu comprei um pum. Isso mesmo. Na verdade, é um pum, gente. Olha a embalagem disso aqui. E o que acontece? Isso aqui é algo que a gente vai abrir, vai estourar, na verdade. E ele vai soltar um cheiro, um fedor muito grande. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou trollar meu namorado. E, gente, pelo que eu fiquei sabendo, isso aqui fede valendo. Daí eu vou fingir pra ele que eu soltei um pum. E vou soltar essa coisinha aqui pra ver qual vai ser a reação dele. Se vocês quiserem ver esse vídeo, fiquem ligadinhos no canal. Se inscrevam. Ativem o sininho pra o YouTube te notificar quando os vídeos novos forem postados. Porque vai ser bem legal esse vídeo de trollagem. E esse pacote grandão chegou pra mim com 30 dias. E eu estou bastante curioso pra ver o que tem aqui dentro. Porque foi um item que eu comprei querendo muito. Mas muito, porque é muito fofo. Eu vou logo abrindo. Pra matar logo a minha curiosidade, gente. Porque eu tenho que ficar esperando pra gravar as coisas. Então, às vezes, os pacotes chegam e eu não posso abrir. Porque eu tenho que esperar chegar mais coisa pra poder gravar. Eu já vejo aqui que a caixa desse produto já chegou toda amassada. Por quê, gente? Como sempre, é isso. É um plástico com um pouquinho de plástico bolha por dentro. E mais nada, nenhuma proteção. Olha como chegou a caixa. É uma pena, né? Eu espero que não tenha danificado em nada o aparelhinho, né? Esse fone de ouvido, gente. Ela é muito linda. Eu comprei na cor verde. Mas tinha várias outras cores. Quase que eu ia comprar o rosa. Mas pra abrir a caixa tá sendo bastante difícil. Porque ela tá toda amassada. É uma pena. É uma pena muito grande. Eu já vejo que vem um cabo. Porque a gente pode usar ele como fone de ouvido via cabo. Ou também como via bluetooth. Veio com um manual. Com algumas informações desse fone, desse headset. Aqui na caixa tem algumas especificações dele. Que eu achei bem interessante. Parece que ele aceita cartão de memória. Ele também tem alguma função que eu não sei bem o que é. Deve ser algo do som. Tem dizendo que ele tem um microfone HD. Olha que massa. Deve ser bom pra atender chamadas. Gravar áudio. E aqui também diz que a recepção do bluetooth dele é de até 10 metros. Aqui atrás tem mais especificações. Pelo que eu tô vendo. É a versão 5.0 do bluetooth. Tem mais aqui algumas informações da bateria. E depois eu vou realmente descobrir se isso procede. Porque aqui tá dizendo que são 5 horas de bateria, né? Pra você ouvir música. E parece que são 7 horas em ligação. Não sei. Pra fazer a carga é 1 hora e 50 minutos. Pra fazer a carga completa desses fones de ouvido. E eu espero que realmente dure bastante a bateria que seja boa. Veio também o cabo carregador dele. Que é tipo aqueles cabos de Android. Bem pequeno, por sinal. Como sempre, esses acessórios sempre vêm esse cabo na Nico. E aqui está o headphone. Olha como ele é lindo, gente. Olha como ele é fofinho. Tem essas orelhinhas de gatinho. Caramba, gente. A construção dele é muito legal. Parece ser um produto realmente bom. Por dentro eu já vejo que ele é todo confortável. Olha a parte dos fones dele como é grande. Ele tem aqui vários botões. Que eu acredito que deve ser de botão de volume. De pular música, avançar. É muito legal porque a gente pode usar ele apenas como um MP3. Já que ele aceita cartão de memória aqui. Gostei muito disso. Deixa eu colocar aqui na minha cabeça. Olha como que fica, gente. Eu gosto muito de fones de ouvido que não vai pra dentro. Ele também tem aqui dos lados alguns reguladores, se não me engano. Deixa eu... Aqui, ó. Dá pra gente aumentar o tamanho se você tiver um cabeção. Faz isso. E aqui também tem uma coisinha que dá pra encaixar ele pra dentro. Então deixa eu ver. Tomar cuidado pra não quebrar nada, Jesus. Eu vou logo tentar ligar ele pra ver se ele já veio com bateria. Vamos ver se ele vai acender alguma coisinha. Não. Aparentemente tá sem carga. Então depois eu vou carregar. Depois eu vou gravar um vídeo experimentando todos os fones de ouvido que eu já comprei lá no Shopee. Porque foram vários. Aí eu mostro mais informações e detalhes pra vocês. Próximo pacotinho chegou com 31 dias. Esse foi rápido, né? Mas vamos abrir pra descobrir o que tem aqui dentro. Eu quase ia rasgando. Já percebi isso. Na verdade, aqui dentro tem dois pacotes de duas lojas diferentes. O Shopee costuma fazer isso quando a gente compra vários produtos no mesmo dia. É bom. É bom. Só é rico da gente é taxado. Nesse primeiro pacote, eu recebi essas duas pulseiras. Uma vermelha e uma neon. São acessórios que eu comprei para o meu Hi-Lo Solar. Tão vendo que eu tô usando duas cores a pulseira dele. Daí eu comprei mais pulseiras lá no Shopee. Porque é muito baratinho. Olha como elas são. É muito bonito. Eu gosto das cores vibrantes. Aqui tem um prendedor pra gente botar no pulso e encaixar aqui. Eu só vou ver se essa pulseirinha vai servir. Porque eu tinha comprado uma outra colorida. Muito bonitinha. Só que eu não consegui encaixar isso aqui. Porque essa partezinha é dura. E ela não é flexível pra colocar num relógio. Próximo pacotinho é esse daqui. Também são acessórios pro meu Hi-Lo Solar. E são mais duas pulseiras. Uma verde e a outra preta. E essa daqui é dessa forminha aqui. É um material bem flexível. E por último, mas não menos importante, esse pacote que chegou com 43 dias. Foi o que mais demorou. E era algo que eu tô esperando há um certo tempo. Porque eu tava querendo muito. Eu já tinha comprado um desse produtinho aqui. Porém, sem querer eu acabei estragando ele. Daí o que eu fiz, comprei novamente. Porque era um produto bom. Que dura bastante. Pelo menos a do meu namorado tá durando. A minha só queimou porque eu não soube usar, né? Olha só, ela vem com vários acessórios. Ela tem um limpador de língua. Ela vem com quatro escovinhas pra gente usar. Já são refis, né? Então, deve durar pelo menos quase um ano, né? Ela vem com a base carregadora. E aqui está a parte mecânica. A parte da escova de dente. Que a minha tinha sido estragada. Que eu tava usando a minha sem essa borrachinha aqui, ó. Ele tem uma borrachinha. Eu não tinha percebido. A borrachinha tinha caído. Eu tava usando assim. Aí acabou entrando água aqui dentro. E entrou no aparelho e ele não tava funcionando mais. Por conta dessa borrachinha. Deixa eu ver se ela veio com carga. Olha, ela veio com carga. Tá funcionando. Eu achei esse produto extremamente maravilhoso. Pelo preço dele. E por ele funcionar tão bem, sabe? Se você for comprar uma escova de dente dessa. Com esse kit. Com tantos acessórios aqui no Brasil. É mais de cem reais. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa teu like. Pra dar aquela força aqui pro canal. Comenta. Compartilha esse vídeo com teus amigos. E se essa é a tua primeira vez por aqui. Inscreva-se agora. Pra me ajudar a bater a meta dos 50 mil inscritos. Ativa esse sininho. Pra receber as notificações do canal. Um forte abraço. Um beijo. Até a próxima. Tchau.